Blog do Ivonaldo Feilho na festa de agosto aqui na cidade de Carnaíba, terra do poeta e compositor Zé Dantas Aqui com Juninho, ele que é Juninho e Forró Mió, daqui a pouco no palco fazendo uma grande festa pra todos nós Juninho, falar aí da emoção, eu queria saber de você, o que é que você sente nesse momento, fazer mais um show pra todos nós Bom demais, Ivonaldo, como sempre, está tocando pra o povo de Carnaíba De uma gratidão imensa, agradecendo desde já a Prefeitura Municipal A oportunidade a Deus, principalmente, e ao convite da Prefeitura Municipal pra gente estar marcando presença nessa festa maravilhosa De Santo Antônio e São João Maria Vianney Bom demais Agora me diga aí, você preparou o que pra galera? O que é que tem no repertório hoje aí? A gente deu uma mesclada aí, com tudo que eu sei fazer de melhor, que é esse forró bem pegado Mas também com alguns estilizados, românticos e também um pouco de Forró das Antigas Que pra gente resgatar um pouco dessa música boa Juninho tá sempre com a agenda aí, sempre tocando aí nas localidades aí, né Juninho? Graças a Deus, Ivonaldo, graças a Deus A gente já tem uma estrada aí de vinte e poucos anos de estrada Então, aceitação sempre muito boa quando a gente vai, graças a Deus Muito bem, Juninho, muito obrigado e desejo sucesso a você nesse show aí que você vai fazer pra todos nós aqui Eu que agradeço, Ivonaldo Viu? Sempre pelo registro E que Deus te abençoe também Que você ajude a propagar a nossa arte De mundo afora Valeu